Fonte Viva, capítulo 35. Estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos, por nossa vez, o féu e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda a parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos.